O setor cultural já conhece os seus representantes porque no dia 30 de novembro, no dia 1º de dezembro, aconteceu aqui na cidade de Maringá a Conferência Municipal das Culturas. Hoje eu estou em companhia do William Farias, que representa o setor da arte cênica, o teatro. Durante três dias, vamos falar da pré-conferência, da conferência e do dia da votação, pode-se discutir, se falar de tantas questões relativas ao vosso segmento, que é o teatro. Quais foram as problemáticas, os principais pontos que vocês levantaram na conferência? Olha, na conferência nós levantamos principalmente o Plano Municipal de Cultura. Seguimos ali em questionamento principalmente com o Plano Municipal de Cultura, pois foi levantada pela Secretaria de Cultura várias demandas que tem no Plano, dizendo que já foi executado. Mas, na verdade, foi executado em partes algumas coisas. A Prefeitura tem trabalhado em parcerias com várias empresas, inclusive as empresas do teatro, das artes cênicas. Mas o Plano Municipal de Cultura é um plano de 10 anos. E lá no nosso setor discutimos exatamente sobre esse plano e sobre esse movimento de fazer essa execução durante os 10 anos. Ah, mas já fizemos alguma coisa. Então não é totalmente executado, e sim parcialmente executado. Vemos dessa forma. Foi uma discussão bem acalorada lá do setor. Como que você avalia o trabalho da cultura em relação ao segmento da arte cênica? Ah, é um grande número, seria em torno de 70%. Eu sei que temos aí o prêmio Anessia Tomate, que abrange quase, abrangia 10 projetos de 70 mil reais. Agora foram para 3 projetos. Diminuiu bastante, mas compartilhou com outras áreas da cultura também. Não só ficou no teatro, né? Tem também outras áreas que aproveitaram desse valor para também colocar em projetos. Claro que as artes cênicas aqui em Maringá sempre foram muito vistas, sempre foram muito valorizadas. E acredito que quão mais companhias têm aparecido na cidade, então quão mais têm que aparecer projetos. Tem que abraçar esses projetos e essas companhias novas que vão surgindo, né? Não dá para a gente pensar que cada um pode andar sozinho, né? Todo mundo tem que contribuir do seu modo. Temos audiovisual, temos teatro, temos dança. Pode-se fazer um movimento único em vez de cada um trabalhar de modo individual, né? Porque não é fácil ser empreendedor, você falava antes aqui para nós, ser empreendedor da arte, né? Porque você tem a companhia e você vive de arte. É difícil, né? Extremamente difícil, extremamente difícil. Principalmente agora, em fim de pandemia aí, torcendo para que acabe de vez essa pandemia. Não volte como a gente ouviu as notícias aí, que tem o perigo de estar voltando. Temos alguns casos, mas foram dois anos, principalmente agora, extremamente difíceis. Sem ajuda de empresários, o governo ajudou, ajudou, mas com subsídios muito poucos. Tivemos alguns projetos, claro que tivemos. Mas para pagar uma conta de água, de luz, todos os meses, 12 meses por ano, a gente não teve esse subsídio. Não tivemos essa ajuda. Então a gente conta com a ajuda de toda a classe artística. Não só das artes cênicas, não só da música, não só do audiovisual, não só da dança. Uma união realmente de toda a classe para fazer o movimento artístico crescer aqui em Maringá. Que é o que nós merecemos. Fazer com que esse movimento cresça e evolua. Também em produções, também em melhorar a qualidade de produções, melhorar em espetáculo, que é fundamental para a cidade. Estamos numa cidade de quase meio milhão de habitantes. Então acredito que esse movimento tem que ser contínuo e de muita união. E para 2023, o que o Maringaense pode esperar do setor do teatro? Vamos ter espetáculo? Tem projetos novos nascendo? Sempre, né? Sempre pode esperar novos projetos. Temos aí a Universidade Estadual de Maringá, o ENC, que forma todo ano novas turmas. Então tem novas companhias surgindo, tem novos projetos surgindo. Ontem mesmo fui procurado por uma nova companhia aqui de Maringá, chama Pandorum. Um pessoal bem legal, que começou agora a fazer teatro. Claro, já fazem teatro amadormente, como a gente fala, amadoramente, por conta. Agora eles estão profissionalizando a companhia deles. Então tem coisas novas surgindo, com certeza, aqui na cidade. E aí vem exatamente com essa fala que a gente está conversando aqui. O apoio não só da prefeitura e também de instituições privadas, que têm condições de apoiar, procurar novas formas de apoio. De repente, ver com a prefeitura um abatimento sobre o ISS das empresas. Temos também o Vale Cultura, que pode aparecer aqui na cidade. Temos o Vale Cultura já nacional. Por que não o municipal, que é o principal, um dos fomentadores de cultura que a gente sabe que tem em São Paulo, por exemplo. As empresas que passam esse Vale Cultura para os funcionários, elas abatem o ISS. Então abate o ISS, passa um valor para o Vale Cultura. A pessoa pode comprar um livro, a pessoa pode comprar um ingresso. Coisas que aqui na cidade eu sinto muita falta. Essa coisa de comprar o ingresso. Claro que o convite teatro é importante, é grátis para toda a população. Sim, é importante. Mas e na hora de investir ali 20 reais, 30 reais numa companhia da cidade, eu sinto que tem uma certa dificuldade. Agora, vê alguém de fora, vê alguém, como a gente fala, o global. Nossa, lota a casa. Vende duas sessões. Vende três sessões. E por que não isso com o pessoal que está aqui na cidade, batalhando? Eu, por exemplo, trabalho com teatro na cidade há 10 anos. Então por que não dar um apoio para essas companhias? Não só eu. Tem tantos outros artistas, tantas outras companhias que a gente vê que estão aí na batalha, tentando sobreviver de arte, que não é fácil. Como você falou há pouco, sou empreendedor, sou empreendedor, estou aprendendo essa área de empreender porque não dá só para ser o artista ali. Eu sou ator. Não dá para ser só o ator. Precisa ser o produtor, precisa ser o diretor, precisa ser o iluminador. Precisa ser o, como falam, o severino, o severino, o que faz tudo, o que abraça tudo ali, que faz todo o movimento acontecer. Então precisava de um incentivo diferente na cidade, um movimento diferente. Qual o apelo que você faz para a cidade, para o setor da cultura? Porque você não falou só do teatro. Porque eu acho que quem trabalha com cultura acaba entendendo muito bem o que você está falando, porque não é fácil sobreviver da cultura. Não, não é fácil. Eu acho que o apelo é esse apoio dos empresários, principalmente dos empresários, principalmente da prefeitura, ver essa coisa do Vale Cultura, que é algo fundamental que pode acontecer aqui na cidade, facilitaria, ajudaria os produtores, não só das artes cênicas, como da música, como da dança, como do audiovisual. Com certeza. Fica a dica aí para você, empresário. Vamos apoiar a cultura aqui na cidade de Maringá. Agradeço a sua participação aqui com a gente. William Farias, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Pato Maringá. Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Pato Maringá.